Meu nome é Marcelo Bosch Fernandes, eu sou pesquisador aqui do Observatório Nacional na área de Astrofísica Estelar e eu estudo, então, como o próprio nome diz, Astrofísica Estelar, eu estudo as estrelas. As estrelas, elas não são somente esses objetos brilhantes que a gente vê à noite, no céu, que permeiam o céu noturno, mas elas são muito mais do que isso. As estrelas são objetos extremamente interessantes, elas são o que? São bolas de gás que são altamente aquecidas e no interior desses objetos são processados reações termonucleares, onde são formados o que? Os elementos químicos, a maior parte dos elementos químicos que a gente conhece. Todos os elementos químicos que na tabela periódica tem um número atômico acima de 4 e são formados nas estrelas. Então, por exemplo, a estrela mais próxima que nós conhecemos é o nosso Sol. E no Sol é o que? As estrelas como um todo, elas se originam como uma bola de gás composto basicamente por hidrogênio e hélio, com algumas frações de outros elementos químicos. E no caso do Sol, por exemplo, ele está transformando hidrogênio no seu núcleo em hélio. E depois, ao longo da sua vida, ele vai transformar hélio em carbono. Já estrelas que têm uma massa superior à do Sol, massa acima de 8 vezes a massa do Sol, ela vai formar também outros elementos químicos, indo até a formação do ferro no seu núcleo. Depois disso, quando ela termina, ela produz esse ferro no núcleo dela, vai ocorrer a famosa explosão de supernova, onde os outros elementos daquela tabela periódica que a gente conhece, vê lá nos tempos de colégio, que a gente aprende nas aulas de química do tempo de colégio, aqueles outros elementos mais pesados da tabela periódica vão ser formados. Isso significa o quê? Significa que, uma vez que nós estamos aqui em nossos corpos, e todo o nosso planeta é formado por uma gama enorme de elementos químicos, isso significa que a nuvem que formou o Sol, ela foi enriquecida anteriormente por esse material, por esses elementos químicos, que foram formados em gerações anteriores de estrelas. Assim, isso significa o quê? Que tanto o nosso planeta, como os nossos corpos, a vida em geral no nosso planeta, ela é fruto da nucleossíntese, ou então o que a gente chama de formação dos elementos químicos no interior das estrelas. Então, nós todos somos pó de estrelas. Então, isso é importante, ser fundamental do estudo das estrelas como um todo. Essa é a base do estudo da astrofísica estelar. Com relação às observações, os astrônomos do Observatório Nacional, eles têm acesso aos telescópios do Laboratório Nacional de Astrofísica, que se localiza em Brasópolis, no sul de Minas, e também ao Observatório Astronômico do Cerco de Itaparica, que se localiza em Nova Itacurubo, em Pernambuco. Além disso, nós temos acesso também aos grandes telescópios que se localizam no Chile, que são o Gênero, o Suá, e também aos telescópios do ESO, que é o Observatório Europeu Austral. De posse desses instrumentos, a gente tem acesso, então, às observações relativas às estrelas que estão tanto na nossa galáxia como em outras galáxias, facilitando bastante o nosso estudo e a compreensão desses objetos. Para finalizar, eu gostaria, então, de comentar que o Grupo de Astrofísica Estelar aqui no Observatório Nacional é composto por três pesquisadores, um pesquisador emérito e também um pesquisador visitante. E, além disso, nós temos cerca de seis pós-docs e mais de dez alunos de pós-graduação. E cada um de nós trabalha numa área diferente dentro desse estudo da Astrofísica Estelar, estudando diferentes tipos de estrelas que existem. E aí E aí E aí E aí